Rapazinha, logo de manhã dia cedo, grande Vinicião, grande cabeleireiro, o cabeleireiro dos artistas aí. O Braza é o homem da propaganda. O cabeleireiro dos artistas, deixa eu chegar no salão do Vinicião lá, o Córdo que quiser fazer um pezinho é 200 conto. Tá louco. Se quiser fazer um pezinho, um cabeleireiro é 200 conto, é só partilha o seu negócio, hein. Já chegar lá, passar zero na máquina dele é quase impossível, quase 500 conto. É, pronto, falando. Vai lá, Vinicião. O Braza tá só no desafio aqui. Vai lá, aqui eu acabei de passar pra ele a repicadinha de levezinho, hein. Faz só a repicadinha lá na Dó Maior. Isso. É quase isso, né? É isso mesmo, é isso mesmo, tá certinho. Agora faz só a repicadinha pra galera que tá na internet, acompanha você aí. É isso aqui, quando você assistir esse vídeo aí você põe lá. Valeu, Vinicius, muito obrigado aí pela força e tal. É isso aí, vamos ver os comentários que vai ter lá no vídeo. Vai lá, Vinicião, passa aí. Que nota que essa aqui tá fazendo aí? Vamos ver, se lembra aí. Isso aqui é laço sustenido com set. Laço sustenido com sét. Ou sim, vai mal com sét. Vai lá. É. Só, aí nesse laço sustenido com sét, você vai fazer essa repicada aí só. Vai lá. Isso. Laço sustenido com sét, só nessa aí. Só essa aí. Aí depois volta pro laço sét, mas... Tá, tá, tá. Né? Vai lá. Põe mais três, né, no laço sét. É isso mesmo. Isso, mais três. Vai lá, Vinicius. Você pegar aí, vai lá, inteiro. Vai lá. Isso. Valendo. Isso, vai, Vinicius. Agora é valendo pra ver. Vamos ver se vai ver. Certinho, certinho. Aí você aí pode fazer toda a sequência aí, né? Aproveitando aqui pra divulgar o meu... Estação de trabalho aqui, ó. Acaba aqui com o fone de ouvido, Emerson Braz. Esse aqui já tá usado aqui, né? Que foi o primeiro que eu fiz. Aí se você quiser o retorno do fone de ouvido, tem um circuito que a gente vende separado aqui, ó. Você pôr fone de ouvido no seu instrumento musical aí, qualquer instrumento. Você leva o circuito. Tem mais um lançamento aí exclusivo. Banjo. Caixa de nove. Bonitão aqui, Emerson Braz aqui, ó. Ativo elétrico e acústico. Cavalete aqui, lançamento. Cavalete em Jacarandá. Bonitão aqui, ó. Pode ser esse banjo. Já gravei um vídeo com o som dele aí, ó. Então é o seguinte, só você acessar aí e se inscreva no meu canal pra você ficar sabendo das novidades aí, certo, Emerson? É isso aí. Que aí você não perde nada. Não perde. Tem uma promoção rolando lá pra você ver a promoção que tá rolando lá. Ah, o Braz não conta pra gente, né? É. Promoção de duas apostilhas, mais duas estantes de partitura, né? Duas apostilhas por 70 músicas cifradas, né, Emerson? É isso aí. 70 músicas cifradas, duas apostilhas, mais duas estantes de partitura. Só entrar na minha página, dá um curtir lá na promoção lá. Curtir que você já vai... Vai, já vai tá participando lá no sorteio, né? Sorteio dia 31... 31 não, dia 28 de fevereiro, né, Vizinho? E essa apostila aí dá pra fazer um pacote já, né? Só com a apostila. Dá, mas aí já vou aproveitando aqui isso aí, já vou mostrar ela lá, né? Aqui na prática aqui, ó, Vizinho, já tá aqui, ó. A apostila vai ser assim, ó. Eu vou te mandar ela em PDF, você vai encadernar ela. Certo? Vai sair desse jeito aqui, ó. Aí é um facinho pra você tá pegando na partitura aqui, tem as notas aqui, ó. Beleza? Se você quiser encadernar, não sai mais caro, né? Por causa do material, tem a tinta, né? Tem o impressor, tem que pagar o impressor, tem que pagar a tinta, tem que pagar o... Tem que pagar tudo. O CEDEX. Agora via download é baratinho pra você, beleza? 40 reais você concorre a um cavaquinho ainda. E tem as outras apostilhas aqui, ó. Você pode imprimir também o outro material aqui, ó. Completo também, ó. Beleza? Aqui são todas as minhas apostilhas, 18 apostilhas total. Sério, Vinicião? É isso aí. Vinicião já tem todo o meu material, já tem todo lá, Vinicião, ou não? Ah, tem praticamente tudo, né? Praticamente tudo, né? Mas a gente vem aqui todo sábado, toma aqui um filme forte, né? E aí tá aprendendo, né? Fizemos um pagode semana. É, tiramos uma onda, né? Semana passada, churrascão dos alunos aí, ficou da hora, hein? Ficou coisa linda. Afinador digital também tem, afinador, corda e celular também, palheta e pode pegar tudo. Até caneta, caneta a gente vem também aqui, ó. Caneta da Bic, não sei de onde que é essa marca aqui, né, Vinicião? É isso aí. Tamo junto. Valeu, valeu.